E aí galerinha, beleza? Estamos aqui hoje com mais um vídeo do nosso canal Eu quero mostrar pra vocês um rádio muito top Da FP Imports aí também Que já é patrocinadora do canal há um tempo Já sempre tá mandando produto pra gente mostrar pra vocês Eu quero mostrar esse produto aqui Que é show de bola, que é um rádio Com custo-benefício absurdo Ele é um rádio hoje que você encontra De 150 reais ou menos Olha a data do vídeo, pelo amor de Deus O vídeo vai ficar eternizado aí, pode aumentar ou pode baixar E ele tem uma qualidade absurda Fiquei muito impressionado Com esse rádio aqui, vou mostrar aí pra vocês E tem ele numa caixa bobzinha aqui Com duas vezes por nove aqui Muito interessante E tem ele também em outras caixas também Caixa bobzinha maior com ele Vou mostrar pra vocês funcionando Agora a papo também não tava no controle Mas tamo aí na ativa Vou mostrar pra vocês aqui Esse rádio aqui E mostrar pra vocês como ele se comporta Numa caixa bobzinha simples Numa caixa bobzinha mais pesada É muito top esse rádio aqui Tô mostrando pra vocês Indicando realmente Caso você queira comprar Vou deixar o link aqui na descrição Tem meu magazine É só botar FP Imports Que já aparece no shopping Tanto faz Beleza? Nessa moral aí Tamo junto Segue o vídeo Lembra de se inscrever no canal Deixar o like Já deixa o likezão aí Já se inscreve Ó Tem o nosso rádio aqui É pendrive, rádio, bluetooth Né? Tem um bluetoothzinho Ele tem dois USB Né? Que é um USB pra você Botar um pendrive E um USB pra você Deixar um cabinho Carregando o celular Né? Ele pula a pasta Se você segura o botãozinho De mais 10 aqui Ele pula a pasta A gente já testou aqui Né? E aqui tá o rádio Aqui na prática Né? Ele é um pouco curto Né? Porque não pega CD Os botões dele São todos de apertar Não é aquele botão sensível Aquele Que é só encostar o dedo Não Você tem que apertar Eu também prefiro assim Né? Ó Ele tem um design bem legal Né? Ele não muda de cor Tá galera? Ele é sempre Essa cozinha Esse luminoso Mas é muito interessante Eu gostei muito Desse rádio aqui Ele se comporta Muito bem no som Ele tem Qualidade Dá um som bem firme Pode ver aqui Não tem processador Nessa caixinha aqui Com duas 6x9 E não tem processador Um módulo palco Uma fonte de 50 Nada demais E vou testar pra vocês Funcionando com esse rádio Com o F-Payport Ficou show De bola De verdade Então a indicação Esse aqui é montar Caixa barata Pra revender Ou pra você utilizar Pode procurar esse rádio aqui F-Payport Então o modelo dele tá aí SP-200 Que é padrão FIFA Vou testar essa caixinha Com ele aqui Depois vou testar essa aqui Que tá com ele também Pra você ter uma noção Então isso aí Vamos testar aqui Sem muita enrolação Bota pra tocar aqui Mas indicação pra vocês Realmente aí No rádio top E barato O rádio é padrão FIFA Pode aumentar Que não passa a licença O rádio é padrão FIFA A Ione exclusividade Em outra caixa, não gastei maior agora Trapa, trepa, trepa DJ Henrique Hit, mano que se apalide o favel Trapa, trepa, trepa Top, top, top Então dá pra você usar Numa alta definição top Numa caixa maior, numa caixa menor O rádio é padrão FIFA, viu? Lembrando, tudo disponível aí, deixar o link aí na descrição pra vocês Se gostou, lembra de se inscrever no canal Deixar o like, né? Eu vou testar muito o que eu dei pra você ver É top, é top Padrão FIFA, aprovadíssimo, tá? Um abração, valeu E fui, gostei dessa caixinha aqui Comenta aí o que você achou